Oi, tudo bem com você? A pedidos estou gravando este vídeo sobre angústia dos pais com relação à orientação sexual dos filhos. Aqui nesse canal eu falo sobre como blindar a sua família. Meu nome é Carol Tormena, se é a sua primeira vez por aqui. Mas antes da gente iniciar este assunto, que pode parecer delicado para alguns, até polêmico, eu quero estabelecer algumas regras com você para que a gente consiga, digamos, manter o nosso foco de blindar a família. Então assim, você está vendo em primeiro lugar que eu estou dentro do carro? Porque nesse momento que eu estou gravando este vídeo eu estou dentro da escola dos meus filhos, o que significa que eu sou mãe. Então, eu vou falar como mãe, mas acima de tudo eu não vou colocar apenas uma crença que possa ser individual minha. Eu quero colocar aqui o respeito ao ser humano. Então a primeira regra que eu vou usar aqui nesse vídeo é que o intuito é orientar os pais com relação aos sentimentos que eles têm. E se sentir angustiado, por exemplo, não é problema nenhum. A angústia é um sentimento como qualquer outro. A gente pode sentir angústia, raiva, frustração, assim como os sentimentos positivos, né? Sentimento de alegria, sentimento de felicidade, sentimento de entusiasmo. Então são sentimentos, apenas sentimentos. O fato é que quando a gente olha para esses sentimentos e age apenas com base neles, é onde a gente pode ter um desrespeito a outras pessoas. Então as regras aqui do jogo, primeiro, eu estou falando para pais que amam os seus filhos, que estão preocupados com eles. E se traduz de repente em sentimentos que, por vezes, não compreendidos, certo? Como angústia. E aí a pessoa fica, será que eu entro numa questão de certo e errado? Como que eu oriento esse filho? Então o intuito não é falar aqui é certo ou errado. Não é um vídeo de julgamento. É um vídeo de orientação aos pais. Aos pais que se preocupam e amam os seus filhos, tá? Então essas são as regras que a gente vai seguir aqui para eu contextualizar. Então vamos lá. Primeiro, a situação que eu recebi, recebi pelo direct, a pessoa estava realmente muito preocupada, essa mãe. Ela dizia até que a filha dela já tem uma idade adulta. Não estamos falando aqui de adolescente, não estamos falando de criança, nós estamos falando de adultos, tá? E a filha dela revelou a orientação sexual para a mãe. E ela ficou realmente muito angustiada porque ela provavelmente foi pega de surpresa ali. Então qualquer, primeiro entenda assim, qualquer notícia para um pai que pareça assim como uma surpresa vai gerar um impacto que geralmente é uma posição de defesa. Isso é, o ser humano é assim. Ah, você recebe uma notícia que você não está esperando, você já fica assim, opa, o que isso quer dizer? O que eu faço com isso? Independente de qual seja a área que nós estamos falando. Agora, quando a gente fala de filhos, automaticamente os pais têm uma expectativa para filhos. Na verdade, a gente tem expectativa para todo mundo, né? Você tem expectativa se você é casada com relação ao teu marido, se você é casado com relação à tua esposa, se tem filhos com relação a eles, mas você também tem expectativas com relação ao teu chefe, ao teu colega de trabalho, ao teu amigo, às pessoas que você frequenta a tua igreja. Você tem expectativa com todo mundo. Só que a gente não tem clareza de qual é essa expectativa, porque ela está baseada muitas vezes em valores que nós temos. Então, quando a gente fala de filhos, a primeira coisa é a expectativa dos pais com relação aos filhos. Em algum momento, ela pode ser frustrada, porque nós imaginamos alguém. E esse alguém pode estar parecido com quem ele é na realidade, mas pode estar muito longe da realidade. Depende como que é esse relacionamento dos pais com os filhos. Quanto mais próximo for o relacionamento, menor vai ser a frustração com relação às expectativas. Por quê? Porque vão se conhecer muito bem. E quando eles se conhecem, eles mais ou menos já sabem como que é a pessoa, tá? Então, um ponto que os pais têm que pensar. Quando você recebe uma notícia de algum filho, qualquer que seja ela, inclusive orientação sexual. Se aquilo te pegou de uma surpresa tamanha, que você fala assim, meu Deus, o que eu faço com essa notícia? Que você sente que perde o chão e sente angústia, etc. A primeira coisa que você deve se perguntar, como pai e como mãe, é Onde foi que eu me afastei desse meu filho ou dessa minha filha, para que eu não tenha percebido isso? Porque, gente, pai e mãe, é assim, você conhece a criança desde sempre. Até quando é filho adotivo, você conhece já a pessoa, se você está conectado com ela. Mais do que marido e mais do que esposa. Conhece o filho, porque está sempre atento aos sinais, está entendendo o que ele precisa. Entende? Então, se algo te pegou de surpresa, a primeira coisa que você puxar essa pergunta para você é dizer Peraí, quando foi que ele me sinalizou, que ele tentou me falar, ou será que eu nunca dei abertura nenhuma, Será que eu nunca estava disponível, ou será que... O que foi que aconteceu comigo para eu estar sendo pega tão de surpresa assim? Tá, daí você vai falar assim, tá, Carol, mas o que adianta isso? Adianta para você mudar futuramente, porque independente da notícia que está chegando, O teu filho precisa de você, independente da idade. Tá, nesse caso, é uma pessoa adulta, mas ela quis confiar na mãe dela para revelar algo que era dela? Porque ela achou importante, porque ela considera a mãe dela uma pessoa importante na vida dela E achou que deveria compartilhar. Não muda muita coisa nessa altura do campeonato. Ela já é adulta, ela já decide por ela mesma, tá? Mas mesmo assim, ainda assim, essa pergunta vai fazer vocês se aproximarem mais. Esse é o intuito principal. Num segundo ponto, uma vez que você pegue isso para o teu próprio crescimento, né? Porque tem que ser para o crescimento, essa pergunta, não para te gerar culpa. Porque às vezes você vai falar assim, nossa, não me afastei dos meus filhos, não prestei atenção, não consegui, sei lá, estar presente quando eles precisavam e carrega uma culpa por aquilo. Não, não adianta, tá? A questão é mudar dali para frente. Gente, se você despertou agora para isso, então mude dali para frente. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é a questão da aceitação. Que aceitação, Carol? Eu preciso concordar com aquilo que meu filho está fazendo? E se eu pensar diferente dele nessa questão de orientação sexual? Bom, aí a gente tem que contextualizar um pouco com relação à idade também, né? Tem, por exemplo, criança. Criança às vezes fala as coisas porque viu alguma coisa, viu alguém falando e nem sabe o que significa estar falando. Se você criar, de repente, um problema em torno daquilo, em vez de você ajudar, você vai fazer com que ele se calhe ainda mais, né? Com que ele se afaste, com que ele se esconda. Se aquilo de fato for verdadeiro para ele, ele vai ter um problema que ele vai ter que carregar sozinho para o resto da vida. Então, assim, a gente chocar as crianças não é bom, nunca é bom. A gente sempre tem que criar um ambiente de segurança. Porque o que é melhor? Pensa você como pai, como mãe. É melhor que ele cometa erros, porque ele vai cometer erros na vida dele. Qualquer erro, ele vai cometer assim como você cometeu. Não dizendo aqui que a orientação sexual é um erro não, tá? Mas estou falando de uma forma geral, erros. Pois bem, não é melhor que ele, sabendo que errou, volte para você como a ovelha perdida, como o filho pródigo e se oriente em você e escute você e queira, se ele quiser fazer diferente, que ele tenha esse apoio. Agora, se a gente não cria esse ambiente de segurança como pais, ele vai acabar conseguindo essa segurança em algum local. Seja com outros amigos da mesma idade que às vezes nem tem a cabeça para isso, seja com internet, ele vai se virar. E não é isso que a gente quer. Como que a gente quer blindar a nossa família aqui? E a gente consiga orientar na hora que eles precisarem, certo? Então, desse ponto de vista, é a aceitação que eu estou falando. Então, independente da idade, se é criança, tenta entender o que é aquilo, tenta entender o contexto, tenta entender... Deixa eu sair aqui do estacionamento um pouquinho para frente. Tenta entender esse contexto, ver de onde que ele pegou essa informação, quem que falou isso, onde que ele viu. É mais para você descobrir o que está na cabeça dele do que para você orientar nesse momento. Descubra o que ele está pensando quando criança. Adolescente, vale muito essa regra também. Mas só que eles têm um pouquinho mais de noção, mas é criança, tudo igual, tá? Os adolescentes que estiverem assistindo aqui talvez briguem comigo, mas assim, é criança ainda. A inocência, muitas vezes, é da criança, o jeito de pensar, só que uma hora se sente adulto, outra hora se sente criança, né? Tem algumas responsabilidades que não querem aceitar, enfim. Então, no caso do adolescente, você tem que estar bem próximo desse adolescente. Entender, olha, ele não tem uma posição definitiva ainda. Alguns até, talvez você fale, tenham, tá? Mas fique perto desse filho, independente da idade dele, até adulto. O ponto é, você continua sendo mãe dele, dela. Você continua sendo pai? Não muda isso, certo? E a pessoa que ele é também não muda. O que mudou, na verdade, foi que você tem uma informação que antes você não tinha. Talvez, para ele, isso tenha sempre sido uma presente na vida dele. Então, não muda a situação em si. Muda a forma como você vai lidar com ela. E uma vez que o que a gente está falando é um como lidar, você pode pensar diferente do seu filho? Achar que esse não é o caminho? Claro que pode. Pode. Assim como ele tem o direito de fazer as escolhas dele, você também tem o seu direito de fazer as suas escolhas, de orientar de acordo com o que você acredita, com o que você acha que é bom. Se o pai e a mãe criaram esse filho, sempre mostrando que eles estavam preocupados com o que é melhor para eles, e sempre corrigindo quando precisava, eles agora vão te escutar. Eles podem até não concordar com você, ainda mais que quanto mais adultos forem, mais responsabilidade eles têm sobre a vida deles. podem não concordar, podem fazer diferente. Mas o fato é que a relação de vocês não precisa mudar. Então, geralmente essa angústia vem porque a nossa cabeça, ela geralmente vai para alguns extremos. Os extremos geralmente geram angústia. Comece a reparar isso. Você fala, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque você tem que contextualizar a tua realidade. Pode ser que, ai, a minha família não vai aceitar nunca isso, então eu vou ter que fazer de conta que nada aconteceu. Ou, ah, será que eu vou ter que falar para ele que isso não é uma hipótese, ele não pode, ele vai ter que lutar contra. Então, a gente geralmente vai para os extremos, tipo, não pode de jeito nenhum, né? Ou, pode tudo, e eu vou ter que contar para todo mundo da família, e daí fica, tipo assim, foi lá para a primeira capa do jornal, como se tivesse que sair falando para todo mundo. Então, são dois extremos. Esses dois extremos causam angústia. Porque ou eu tenho que travar tudo, ou eu tenho que soltar tudo. Não, espera aí, tem muito nesse meio do caminho ali, sabe? Esse meio do caminho significa que você vai ajudar essa pessoa a entender a situação dela, a entender onde que você entra, o que ela espera de você, como que você pode ajudar, como qualquer outro problema, como qualquer outra situação, como qualquer outro desafio. E aí, quanto mais você conseguir sair desse teu sentimento de angústia, se, ok, eu identifiquei, eu estou sentindo isso, porque os meus pensamentos são. Identifique esses pensamentos. Quais que são as suas reais preocupações? Você identificando essas reais preocupações, aí você vai ver como que você lida com o teu filho, dependendo da idade dele, porque tem coisas que ele vai responder, tem coisas que não, dependendo dessa idade. Você vai procurar apoiadores, ou não, dentro da sua família, aí você vai ter que seguir os critérios, dentro dos valores que vocês têm em família. Agora, se não existem valores na família, se está tudo desconexo, se você não tem uma rede de apoio, se você não tem quem conversar, aí o buraco é bem mais embaixo. Aí eu diria, o problema não é essa notícia, entende? O problema tem vários problemas para serem resolvidos. Mas quando a gente isola esse caso de uma simples expressão de algo que já é, que já existe, pensa, para você é novo, mas não muda nada. A pessoa que ele é, a pessoa que ela é. Você continua com o teu relacionamento normal? Você continua sendo mãe? Você continua sendo pai? Se você notou talvez um distanciamento, volta naquela pergunta inicial que eu te fiz, você é tão surpresa assim, onde foi que eu me desconectei e deixe-me reconectar. E a melhor coisa para se conectar com alguém é, primeiro, sendo você mesmo. Segundo, se interessando por aquilo que essa pessoa se interessa, entrando no mundo dela. Então, veja, não tem assim muito segredo para isso. Você está lidando com o seu filho, com a sua filha. Você não está lidando com uma pessoa estranha, totalmente estranha. Você não está lidando com um ET, você não está lidando com algo que, meu Deus, vocês vão ter que conversar a respeito, entende?